Você enloude seu meu coração Endoideceu, agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Quero ver você, você enloudeceu meu coração Endoideceu, agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo todo instante Abraçando, te beijando, te afogando, te emoção Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba, limpa doce saborosa Todo mundo quer beber Você enloudeceu meu coração Endoideceu, agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Você enloudeceu meu coração Endoideceu, agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Você enloudeceu meu coração Te enloudeceu, agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Só você, tá! Você enloudeceu meu coração E me enloudeceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derrepia de paixão Queria tá contigo em todo instante Abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Bruno Tata, nunca mais eu te perdi Você é como água de cacimba, limpa doce saborosa Todo mundo quer beber Você enloudeceu meu coração E me enloudeceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu quero ver! Você enloudeceu meu coração E me enloudeceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Teu peixe foi bater no céu Da boca, pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a louca Conta, tira a roupa E ali mesmo te amar Aí minha cabeça deu a louca Conta, tira a roupa E ali mesmo te amar Churro, chororô Nunca mais solidão O beijo foi do céu da boca Mas rodeu no coração Nunca mais solidão O beijo foi do céu da boca Que me escondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica foito Saio em busca do prazer Aí eu me desmancho o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Aí eu me desmancho o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi do céu da boca Que me escondeu no coração Chorororô, nunca mais solidão O beijo foi do céu da boca Que me escondeu no coração Que me escondeu no coração Obrigado.